Olha Eu mandei você embora E saí na mesma hora atrás Da vida que escolhi Olha Naquele momento O teu sofrimento Eu te juro que eu não vi Me joguei de corpo inteiro Procurando pelas ruas O que eu nunca consegui Comprei pagando um preço muito alto As migalhas desse amor Que ninguém quer assumir E quanto mais a noite me iludia Mais e mais eu me sentia Com vontade de fugir Por isso eu volto hoje A nossa casa Que dentro da nossa casa Eu me sinto renascer Hoje eu já sei bem o que eu quero Estou de portas abertas Esperando por você Hoje eu já sei bem o que eu quero Estou de portas abertas Esperando por você Eu te amo 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 Eu te amo